Estou muito contente por estar a representar a minha equipa aqui no Panamá, é super bom estar aqui com todos os meus amigos do surf e também amigos de equipa e de treino, é super importante também vir aqui representar Portugal pois é o nosso país e temos orgulho com isto eu quero tirar um bom resultado neste campeonato a nível de seleção principalmente e também a nível individual porque isto é um campeonato bom também para se chegar longe e ter prestígio. Adoro o Panamá, tem muita florestação, tem altas ondinhas, as ondas são super fun, tem estado sempre muito bom para os it's, para o free surf e é isso.